Campus Party Portugal, uma mágica para vocês. E aí está mais uma mágica dos efeitos especiais direto aqui do Class Tech Experience Studio em Portugal. E vamos continuar com mais quatro palestras, além de apresentador, agora sou mágico também. Vamos continuar agora com André Gonçalves Nunes, COO e Programas Director of Beta i Brasil, o International Leader of Beta i. Temos também o João Lourenço, que é professor da Universidade de Aveiro. Temos no outro palco o Abel Aguiar, meu amigo da Microsoft. E temos também o Hugo Pereira, CEO e Head of Content da Fraglider. Com vocês, mais quatro palestras aí e eu volto com mais mágica daqui a pouco, hein? Ora, boa noite a todos. Eu sou o Hugo Pereira, CEO do Fraglider e Head of Content. Antes de mais e de iniciar esta palestra, quero agradecer pelo convite interessado para fazer parte desta edição digital do Campus Party. Minha palestra intitula-se Captação de Massas e vamos entrar um bocado por aí por chegar em formação, na era do digital, ao público. Portanto, o Fraglider, antes de entrar na minha palestra, vou fazer uma pequena introdução sobre mim e sobre o projeto. Ora, portanto, eu comecei nos esportes a trabalhar por volta de 2013, precisamente na Fraglider. Foi feito o convite na altura e era uma área em que eu queria entrar. E comecei a escrever tópicos, notícias, informativos sobre o Counter-Strike. Passados três anos, eu assumi uma função com maior responsabilidade. Fui convidado para ser o CEO e Head of Content. E estamos em 2020 e eu ainda exerço essa função. Como qualquer meio informativo, chegar ao nosso público-alvo e as maneiras de chegar a esse público é aquilo que nós temos de optimizar e de tentar perceber qual é a melhor maneira para o fazer. Porque, acima de tudo, nós queremos passar essa informação, essa mensagem. Queremos que ela seja bem recebida pelo público e ser a preferência desse público no que diz respeito à informação. Nós vivemos a era do digital. Mesmo os meios informativos tradicionais, o jornal, neste momento, operam como híbridos. Ou seja, têm a versão impressa. Mas dão muito mais atenção ao online. Porque hoje em dia, nós estamos em todo lado, nós estamos nas redes sociais, onde quer que nós estejamos, neste mundo global, nesta internet, nós vamos ser informados à partida. Somos informados primeiro pela internet sobre as coisas que aconteceram, do que propriamente por um jornal que é impresso ao início do dia. E as novidades, as novidades de hoje, só vão ser dadas amanhã. O FragLeader, uma plataforma que foi criada em 1999, ou seja, é bastante antigo. Foi um dos primeiros sites de esportes em Portugal. Já tem mais de 20 anos. E nós focámos-nos nos esportes nacionais, em vários títulos. Neste momento, CSGO, FIFA, Apex Legends, começámos a entrar no League of Legends também, a vários jogos. E para passar essa mensagem, é necessário nós olharmos aos vários meios, aos vários meios que nos são possíveis. Obviamente, logo o primeiro deles todos, vamos falar de redes sociais. As notícias hoje em dia, as redes sociais têm um impacto tremendo no tráfego que sites informativos têm através de redes sociais que nós conseguimos difundir as nossas notícias e realmente atingir novo público através da divulgação posterior e interação que é feita pelas pessoas que nos seguem. Ou seja, a área das redes sociais é uma área que nós estaremos sempre a trabalhar e que é extremamente importante nos tempos que vivemos, ter umas redes sociais fortes para captar cada vez mais público. Dentro disto, de que forma é que nós podemos chegar a mais pessoas nas redes sociais? Através dos grupos especializados. É algo que o nosso trabalho temos vindo a apostar e é algo muito importante, porque quando nós estamos a entrar num jogo novo, nós temos de ter atenção ao público que nos segue. O público que nos segue provavelmente não vai estar interessado especificamente nessa modalidade. Ou seja, como é que nós conseguimos justificar esse trabalho e trazer mais público para aceder e fidelizar o mesmo? Por exemplo, através da partilha de notícias em grupos especializados. Ou seja, um grupo, por exemplo, uma pessoa entrou no FIFA, uma pessoa vai procurar os grupos de FIFA para divulgar o seu conteúdo. vai fazer o mesmo no League of Legends, vai fazer o mesmo no CSGO e tem impacto. Essas partilhas têm impacto e são especialmente importantes quando nós queremos absorver uma maior user base. Outra forma, especialmente, já é tradicional, já é tradicional e que nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, é criar conteúdo junto de organizações estabelecidas e jogadores. E porquê isto? Porque eles é que são as estrelas, eles é que são as estrelas de com que nós trabalhamos, em que nós nos focamos. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa escrita é feita com base em quê? Naquilo que os jogadores fazem, naquilo que os jogadores conquistam e atingem e o mesmo se passa com as organizações. E manter boas relações com organizações de esportes e, posteriormente, obter também a sua divulgação é um passo bastante importante. Fazer entrevistas com os jogadores, por exemplo, é do interesse dos próprios, é do nosso interesse e estabelece-se uma relação simbiótica em que nós damos posição ao jogador e, ao mesmo tempo, o jogador está a expor ao seu público o nosso portal, o nosso projeto. Ou seja, em que é que isto se traduz? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico dos esportes nacionais. O Fox, Ricardo Pacheco, o jogador com maior user base, mais followers, mais redes sociais, mais tudo. Criar conteúdo com um jogador destes é um privilégio e é algo que potencia, de certa forma, o trabalho que é produzido diariamente no portal. Porque nós estamos, obviamente, a mostrar em primeira mão uma faceta do jogador, uma opinião do jogador sobre algo através de uma entrevista e o seu público vai ter interesse em ler isso. É algo a que nós vamos chegar mais à frente. A nível de conteúdo, é necessário, é necessário ter várias, eu gosto de dizer filtros, eu gosto de chamar filtros, porque nós temos de perceber aquilo que o nosso público quer ver e nós temos indicadores para isso, não é? Nós conseguimos medir as visualizações que determinada notícia ou modalidade nos traz e é importante para quem quer captar mais público, trabalhar o seu próprio público com o conteúdo que ele quer ver. Às vezes não faz sentido nós estarmos a entrar numa área em que não conseguimos chegar a esse público. Há um bocado aquele sinónimo de trabalhar para aquecer, porque nós estamos a produzir conteúdo que não vai chegar a ninguém ou que chega a poucas pessoas e é divulgarmos e a divulgação é chave quando nós queremos introduzir um novo tópico. Vamos entrar, por exemplo, outra forma que nós podemos obter público é o SEO, que é o Search Engine Optimization, mais conhecido também pelo público em geral como os motores de busca. ou seja, Google, Bing, Yahoo, muitas vezes nós utilizamos, é quase no nosso dia-a-dia, nós utilizamos os motores de busca para determinada pesquisa que queremos efetuar. E é aqui que entra o SEO como realmente potenciador de nós chegarmos a novo público. O SEO é um conjunto de parâmetros pelos quais os sites são avaliados e são colocados num ranking. Ou seja, para determinado tópico, por exemplo, se temos três sites a escrever sobre o mesmo tópico, o primeiro site a aparecer no motor de pesquisa vai ser o site que tiver o melhor ranking, o melhor ranking de SEO. Ou seja, nos anos que correm, isto começa a ser uma área com cada vez mais especialistas e é uma área bastante importante para todos os sites. Literalmente, conseguirem atingir novo público e fidelizar o mesmo. Porque uma pessoa que hoje vai pesquisar, vai pesquisar sobre determinado tópico, quem ganhou esta competição. e aparece, neste caso, o FragoLiver e eles não conhecem. Se gostar do trabalho que foi desenvolvido, existe uma grande probabilidade de ele voltar no futuro ao site. E aos poucos e poucos, de começar a fidelizar mais um utilizador. E a nível de captação, isto é importante, porquê? Porque os sites, acima de tudo, vivem dos números, vivem dos utilizadores que têm, vivem das sessões que têm, vivem das visualizações de página que têm e da duração média de sessão, porque esses números, posteriormente, acabam por ser vendidos. Publicitários, plataformas, agências que trabalham com publicidade, que é a fonte de receita número um para que estes sites possam continuar a operar. A título de exemplo, por exemplo, eu estive a fazer um levantamento de números daquilo que foi o nosso ano de 2019 e o nosso ano, até agora, a primeira metade de 2020. Nós, em 2019, por exemplo, atingimos 212 mil utilizadores únicos, mais de 1 milhão e 400 mil sessões, tivemos cerca de 6 milhões e 367 mil visualizações de página e uma duração média de 2 minutos e 52 segundos. Fazendo agora o paralelismo para 2020, também, obviamente, estes números são, de certa forma, impactados e influenciados pela pandemia que vivemos do Covid-19. Nós andámos para a primeira metade de 2020 e nós temos números quase semelhantes àquilo que foi o ano de 2019, a nível de sessões e de visualizações de página. Por exemplo, utilizadores únicos. Neste momento, de janeiro a junho, atingimos cerca de 157 mil. Tivemos 1 milhão e 73 mil sessões e contámos já com 5 milhões de visualizações de página. Isso é 75%, mais 75% daquilo que nós fizemos ao longo de 2019. E se isto também é resultado do crescimento das nossas redes sociais e da divulgação, também tem o seu quê das pessoas terem ficado isoladas em casa e dos esportes terem sido uma fonte de entretenimento quando os esportes tradicionais não o puderam fazer. Mas há sempre espaço para melhorar. Por exemplo, nós andámos aqui a nível de tráfego. Fiz um levantamento também destes últimos meses e nós tivemos 57% de tráfego direto, 33% de redes sociais e apenas 10% do motor de busca, que sempre foi uma das falhas que eu reconheci no nosso projeto, que não está optimizado o quanto eu desejaria pessoalmente a nível da SEO. Ou seja, há sites que conseguem viver só do motor de busca, conseguem ter 90% dos seus cliques vindos do motor de busca, há sites que conseguem ter quase tudo a vir de redes sociais, nós, neste caso, temos 57% de tráfego direto. O que é bom, na minha opinião, porque é sinónimo de fidelização. Ou seja, uma pessoa quer ver algo, quer estar atualizado com as notícias e aquilo que se passa e já está na sua mente, vou abrir o FraggLeader para ver notícia X ou notícia Y ou que novidades é que nós temos hoje nos esportes. Ou seja, este é um número do qual eu me orgulho, a nível de tráfego direto. Mas, a nível de captação de público, eu diria que estamos um bocado conversados, obviamente há espaço para melhorar, mas foram dadas as bases a nível daquilo que é o nosso trabalho para a captação de público. Vamos passar para a segunda parte da nossa palestra, que é intitulada A Jornada Informativa nos Esportes em Portugal. Eu diria que o jornalismo de esportes, neste momento, ainda está, não vou dizer há anos de luz, mas ainda está algo distante do jornalismo tradicional e do jornalismo desportivo por diversas razões, sendo algumas delas a diferença da atitude com que alguns trabalhos são recebidos e, se calhar, a importância de termos boas relações para com organizações. Na primeira parte da minha palestra, eu referi que existe conteúdo que o público quer ver e que é isso que nós devemos especializar. E não há nada que o público não queira ver mais do que notícias em primeira mão. Ou seja, notícias que não estão disponíveis nem mais lá de nenhum, que são fruto de investigação, de trabalho jornalístico e que são colocadas a público por nós e contenham as mais recentes novidades sobre ou um jogador que idolatram ou uma equipa que seguem. Ou seja, obviamente que esse é o conteúdo que cria maior impacto e que as pessoas estão mais à procura de saber o que é que vai acontecer na equipa X ou na equipa Y antes dessas mudanças serem oficializadas. Algo que acontece muito com o desporto tradicional. Quantos dias antes é que nós não sabemos que jogador, que determinado jogador está a negociar com o nosso clube ou com o clube rival. Nós sabemos, nós sabemos isso muitas vezes com antecedência. Raras são hoje em dia as contratações que se revelam uma surpresa ou que fogem à mira dos jornalistas e não são reportadas. E aqui nos esportes acaba por acontecer o mesmo. com uma diferença é que no jornalismo tradicional as pessoas já estão habituadas a este tipo de investigação e de divulgação porque acaba por ser o nosso trabalho no fundo e os clubes muitas vezes estão peço perdão pelo termo estão-se a marimbar para aquilo que é colocado na praça pública no que diz respeito a transferências. Eu diria que raramente os afeta há outros contornos em que sim que se sentirão afetados mas por norma transferências é algo que é normal. Há fontes dentro dos clubes as fontes falam é normal e é disso que os jornais vivem não é? Nós chegamos ao fim do campeonato e as capas de jornais é tudo sobre as transferências e o mercado de transferências quem entra quem sai por quantos milhões e aqui nos esportes obviamente não iria ser exceção e o que o público quer ver é precisamente quem entra quem sai nas equipas quem é que vai ser convidado para este torneio ou se este torneio vai acontecer às vezes nós temos de colocar numa balança nós temos de colocar uma balança e pesar pesar se um furo se um determinado furo vale a relação que nós temos com essa organização porque há organizações que muitas vezes levam a mal não é? Acho que é perfeitamente natural não estou a dizer que não que essas organizações querem ser as primeiras a anunciar o que se passa na casa delas e o nosso trabalho enquanto jornalistas é precisamente anunciar primeiro primeiro que elas ou se nós não conseguimos anunciar primeiro porque não obtivemos essa informação noticiar aquilo que foi anunciado por parte de uma entidade seja um torneio seja uma transferência seja uma saída isto aqui é algo que nós precisamos de equilibrar e de balancear e às vezes um furo não vale a boa relação que temos como organização por diversos motivos uma relação saudável como organização ajuda-nos ajuda-nos mutuamente não é? porque acabamos às vezes a organização acaba por sincronizar os seus anúncios connosco ou acaba por nos informar dos seus planos ou do que vão fazer ou do que vão acontecer e posteriormente partilhar connosco e também porque nós vivemos um bocado numa cultura de cancelamento e há organizações que por vezes isto é que já aconteceu no passado ameaçam ameaçam cortar qualquer tipo de relação eu não diria que é uma chantagem é quase mas não é porque pronto a pessoa percebe do lado deles apesar de estar a impedir o nosso trabalho de cortar relações e isso é algo que nós não queremos especialmente com organizações grandes por todas as vantagens que eu já enumerei na captação de público e porque às vezes não sendo o primeiro a noticiar se soubemos quando as coisas acontecem isso é algo o primeiro o primeiro é uma luta a noticiar o primeiro e o primeiro o primeiro e o seguinte Peço desculpa, peço desculpa, acho que tivemos uma interrupção a nível de áudio, retomando o que eu estava a dizer. Às vezes o que acaba por acontecer na relação entre organizações e plataformas noticiosas é que essas organizações não lidam bem com os reportagens que saem sobre movimentações da mesma e entram um bocado naquela cultura de cancelamento, ou seja, de cortar relações institucionais e pelas vantagens que eu já enumerei na captação de público, isso é obviamente algo que nós não queremos, ou seja, às vezes nós podemos ceder do nosso lado porque nós também temos a ganhar com isso, porque às vezes dentro do nosso furo nós temos a colaboração da organização em saber quando é que acontece o anúncio, em que dia e a que horas. Isso aí é muito importante, isso aí é muito importante porque os anúncios podem acontecer a qualquer hora, podem acontecer às 10 da noite, podem acontecer à meia-noite, podem acontecer às 2 da manhã. E realmente estarmos informados ajuda-nos a planear o nosso trabalho e a nossa vida pessoal, porque às vezes plataformas tradicionais podem ter uma equipa que conseguem assegurar que tenham jornalistas a cobrir as 24 horas, ou seja, se já tem jornalistas a trabalhar amanhã e tarde, a trabalhar a noite e madrugada a nível de conteúdos, projetos como o nosso, em que só temos uma pessoa, só temos literalmente uma pessoa full time e o resto é à base do voluntariado, e é muito difícil dar essa cobertura, por isso informação é poder, seja para lançar reportes e notícias em primeira mão, seja para negociar com organizações esse tipo de compensação, não é? Saber quando é que as coisas acontecem e de termos os pormenores do nosso lado para fazer um lançamento sincronizado com a mesma, de forma a evitar cancelamentos. Essa é a maior diferença que eu noto do jornalismo tradicional para o outro jornalismo de esportes, isto aqui não acontece só em Portugal e em Espanha, isto aqui acontece a nível internacional, nos maiores sites. Existe também esta, às vezes esta não abertura por parte das organizações de literalmente deixar os jornalistas fazerem o seu trabalho. E a nível da jornada informativa em Portugal é um bocado isso, nós temos de saber aquilo que o nosso público quer e nós temos de dar aquilo que o nosso público quer o maior número de vezes possível, mantendo obviamente os nossos critérios, os nossos padrões e mantendo-nos idóneos acima de tudo naquilo que é o nosso trabalho e às vezes também não podemos perseguir um furo a todo custo. Temos que respeitar o espaço pessoal do jogador ou do envolvido e temos de respeitar outras séries de coisas, tal como o impacto que o mesmo terá a sua carreira ou a sua vida. Isso é realmente necessário, se não estamos a intrometer-nos demasiado naquilo que é o círculo pessoal do jogador. Dito isto, em género de conclusão, dizer que se calhar a maior dificuldade que hoje em dia os projetos informativos de esportes vivem é a monetização e o financiamento. Essa é, se calhar a maior jornada, dentro da jornada informativa dos esportes em Portugal, é talvez o maior problema e o maior tópico barra dor de cabeça que nós temos, porque é algo constante, não é? Nós trabalhamos, precisamos de ter compensação com isso e nós continuamos em conversação com marcas, com agências, para realmente tentar obter cada vez mais melhores condições para desempenhar o nosso trabalho. Isso aí acontece em todo o lado. Há portais que o financiamento nunca é demais, financiamento nunca é demais para a contratação de pessoal, para despesas, deslocação, eventos, coberturas. E acima de tudo, talvez a maior jornada é sem dúvida esta, porque a informação, uma pessoa ao longo dos anos, com os anos de trabalho, uma pessoa vai construindo, vai angariando fontes e vai realmente conseguindo respeito pelo trabalho que fazem para os esportes e conseguem cada vez mais a colaboração de organizações e jogadores nas suas investigações. E acho que isso é um ponto bom, mas é menos importante. É importante estar bem informado, mas o maior desafio que nós temos, acima de tudo, neste tipo de projetos, não vou dizer que é um projeto amador, talvez dizer que é um projeto semiprofissional, é realmente obter as condições para estarmos, ano após ano, no ativo e a conseguir expandir-nos e ter maiores condições. Agora, penso que são dois minutos que nos faltam para o extra. Caso exista alguma pergunta, eu estarei disponível para responder, se não, agradeço a todos os que tenham estado a seguir a palestra e, obviamente, para quem não conhece, que siga o FragLeader. Bem, penso que não haverá perguntas, pelo menos que eu esteja a receber. Dito isto, boa noite a todos e agradecer-me outra vez pelo convite endereçado para realizar esta palestra no Campus Party. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto